O candidato está tendo como pré-candidato no momento o Tabata Amaral, que é deputada federal, e aí vai ter o apoio de Alckmin, mas isso também já estava praticamente pré-acordado. E a gente acompanha do outro lado, né, Ricardo Nunes, que é da oposição, que tinha a sua secretária, que agora é vice de bônus, Marta Suplicy, ontem, durante entrevista coletiva com Tarcísio Gomes de Freitas, recebeu ali o apoio do governador oficialmente e criticou Lula indiretamente, dizendo que Lula simplesmente impôs o nome de Marta Suplicy na chapa de bônus, mas que com os aliados dele será diferente, o processo será feito de forma democrática, escutando os outros partidos, mas que também precisa da aprovação de Tarcísio Gomes de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. São Paulo, que é a maior cidade, é o coração do PT, lá que nasceu, e o Lula tem esse cuidado grande. É, e o prefeito, que é candidato à reeleição, Ricardo, falou que assim como o Lula impôs a Marta Suplicy, Bolsonaro não vai impôs, vai, e já até escolheu o nome, é o ex-comandante da Rota, coronel aposentado da PM, Melo Araújo, o telespectador há de se lembrar dele, que ele deu aquela entrevista polêmica dizendo que a polícia paulista, ela precisa tratar mesmo diferente na abordagem do morador da favela, do morador do bairro rico, porque são pessoas diferentes e não merecem a mesma abordagem. É esse nome que o ex-presidente Bolsonaro quer como vice do prefeito Ricardo. Mas não sei se o Ricardo vai colocar não, Ari, porque o entorno ali do prefeito entende que o capitão, coronel reformado, ele tira votos de pessoas que não são bolsonaristas nem lulistas, e que os bolsonaristas, com o apito do Bolsonaro, virão por gravidade, independente de quem seja o vice. Isso é um entendimento do pessoal do Nunes, o prefeito de São Paulo, que eu acho correto, aliás. Só falta convencer o Bolsonaro disso também. É, mas também o Bolsonaro já falou para o Nunes o seguinte, no encontro com o Nunes. Olha, vice, escolha um da sua cabeça. Eu, por exemplo, eu botei lá o Morão, aí não gostei dele, aí depois eu botei agora o outro. Da minha cabeça, quem quiser que me apoie, mas o meu vice é esse aqui. Então, escolha o vice da sua cabeça. Entendeu, Farol? Acho que o Bolsonaro também já deu a letra aí, que ele pode escolher quem ele quiser. Vamos aguardar! Acho que o Amadeu é que está orientando o Bolsonaro pelas falas dele. Começou agora. A Apoliana me chama de lulista. O Ari me chama de bolsonarista. E o João Carvalho diz que você é tucano, fique em cima do livro. O João Carvalho diz que eu sou tucano. Ele é o quê, França? Eu seria o quê, França Teixeira? Diz pessoista, França, diz pessoista. Não, você é democrático, Amadeu. Olha só. Ah, mas não tinha que ser, né? Nossa. Você escolheu o França e o nosso grupo, Apoliana. Sim. Chegou, a seriedade chegou e ficou aí. Obrigado, Raniele Veloso. Hasta mañana. Olha só, restaurante e sítio Mirante do Lago. É um lugar...